Hoje vamos falar da nova linha Canon de câmeras PTZ 4K. A CRN300, a CRN500 e do controlador RC-IP100. Solução mais do que indicada para transmissão de cultos, ensino à distância, transmissões esportivas, corporativas, eventos e muito mais. Hoje as PTZs estão muito em evidência por serem a melhor forma de fazer transmissões multicam com equipe reduzida, pois um único operador pode comandar todas as câmeras. Vamos ao overview, começando aqui pela CRN300. A CRN300 produz uma incrível qualidade em 4K e HD, combinando o poder do seu CMOS de 1 sobre 2.3 polegadas com o processador de imagens Digic DV6, um dos mais recentes da linha Canon. Essa câmera incorpora uma lente 4K da Canon que exibe uma proporção de zoom de 20x que mantém um alto nível de precisão por toda a faixa de zoom. A panorâmica e inclinação é possível graças ao mecanismo suave e responsivo de rotação horizontal do produto. Vamos resumir suas características. Sensor CMOS de 1 sobre 2.3 polegadas, Ultra HD 4K, até 30 fps em 4K e Full HD até 60p, zoom de 20x. Vamos agora analisar as suas conexões. Temos aqui uma conexão de LAN, conexão rede. Logo aqui nós temos uma outra conexão que lembra a conexão de rede, porém uma RS422 para ligá-la em serial. Aqui uma alimentação, 24 volts, alimentação da fonte. Aqui temos duas USB, uma USB-C, ela vira webcam no computador e uma USB-C normal de serviço. Mais uma entrada de serviço, uma entrada de microSD para gravação, saída HDMI, saída 3G SDI. Lembrando que a saída HDMI sai 4K. Microfone. Sistema de autofoco híbrido AF, trabalha com tecnologia de contraste, com a conhecida tecnologia de foco das câmeras Canon, conseguindo um foco mais rápido e preciso. Uma característica chamada Oversampling HD Processing, onde o Full HD é extraído do sensor 4K, o que propicia uma qualidade muito superior em HD. Pan e Tilt, suave e responsivo. Quatro modos de cenas. Portrait, com fundo desfocado. Sports Mode, captura melhor o movimento em esportes. Low Light, para locais escuros. E Spot Light, aquele efeito de uma luz sobre o objeto. Agora vamos à CRN500. A CRN500 possui uma incrível qualidade de imagem 4K e HD, com a combinação de um sensor CMOS de 1 polegada e um processador de imagem Digic DV6. Esses componentes principais propiciam o poder e a velocidade de processamento de imagem, que permite a aquisição de vídeos 4K Ultra HD, a estabilização de imagens e Dual Pixel CMOS autofoco preciso. Panorâmica e inclinação no ar são possíveis, graças ao mecanismo suave e responsivo de rotação horizontal e vertical presentes no produto. A câmera CRN500 é compatível ao protocolo NDI-HX, além dos protocolos cereais e outros. A CRN500 pode ser controlada remotamente por IP, serial, infravermelho ou via Wi-Fi. Vamos às características. Nós temos aqui LAN, conexão de rede. Uma outra que parece rede aqui, mas é RS422, para protocolo de controle serial. Aqui nós temos a entrada de alimentação 24V. Uma USB, essa aqui não é webcam como a CRN300. Entrada para cartão microSD, uma saída HDMI 4K, uma saída SDI 3G, entrada de genlock, uma entradinha de serviço aqui. E essa conexão XLR dupla aqui, input 1 e 2 de áudio XLR. Sensor CMOS 4K de 1 polegada. Resolução Ultra HD 4K em 30 e até 60p em Full HD. Processador Canon Digic DV6 Dual Pixel Autofocus. Lente Ultra HD 4K 15x de zoom. Filtro ND que possibilita a captação e imagens em ambientes externos à luz do sol. Suporte Canon Log 3 Wide DR Gamma, que atinge um range dinâmico de até 800% e produz gradações de tom quase contínuas, resultando em detalhes suaves e virtualmente sem realces estourados. E a tecnologia inovadora de autofoco da Canon usa um sensor CMOS com uma estrutura que combina imagens e funções de autofocos de diferença de fase com o Dual Pixel CMOS, que determina a posição de foco pela diferença de fase e direciona a lente de foco suavemente e permite um foco rápido. A capacidade de rastreamento autofocos é eficaz mesmo durante o zoom panorâmico ou inclinação. A detecção da face e autotracking e rastreamento do rosto é uma outra característica do produto. A CRN500 possui vários modos de foco que ajudam o operador a confirmar o foco. Quando ativada, a detecção e rastreamento de rosto pode rastrear o rosto de um palestrante enquanto ele estiver no quadro. Além disso, existem duas opções de detecção de rosto. Prioridade ao rosto e prioridade somente rosto. A prioridade de rosto rastreará um rosto dentro da cena. Quando um rosto não estiver mais na cena, a câmera continuará a focar dentro da área de foco pré-definida. A CRN500 pode distribuir vídeos para vários protocolos. Pode distribuir um total de três streams de vídeo simultaneamente. Além disso, a saída de vídeo HDMI SDI de 30 frames pode ser configurada para dois fluxos de vídeo ao mesmo tempo. Esses fluxos múltiplos de IP contribuem para fluxos de trabalho paralelos, em que o mesmo vídeo é usado simultaneamente em ambientes remotos. O suporte NDI mais o Genlock XLR tornam essa câmera ideal para produções multicam. Possui ainda Tali. Agora vamos falar da controladora RC IP100. Usando a controladora RC IP100 é possível comandar tanto a CRN300 quanto a CRN500. Trata-se de uma controladora que permite a um único operador controlar até 100 câmeras, podendo estarem divididas em grupos de trabalho. A RC IP100 é compatível com o protocolo IP proprietário da Canon. A grande vantagem é que você pode configurar esse protocolo de controle com uma rede privada e segura, somente para controle. Ele também possui uma segunda porta RJ45 que permite controlar as câmeras via protocolo serial RS422. A tela Touch de 7 polegadas permite controlar e configurar todas as câmeras, programar todos os posicionamentos. O joystick de precisão controla movimentos finos de Pan e Tilt. E do outro lado do controlador está o botão de Zoom, fornecendo um layout ergonômico para controlar Pan, Tilt e Zoom simultaneamente com as duas mãos. Ele também possui quatro botões e knobs personalizáveis para tornar o acesso às configurações e controles rápido e fácil. A porta de entrada barra saída DB9 na parte traseira permite monitorar as informações de contagem da câmera. A unidade é alimentada por um adaptador de 12 volts. Essa foi a solução PTZ Canon. Se você gosta do assunto, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre informado das novidades do mercado de vídeo. Te vejo na próxima!